E aí pessoal, hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o saque do tênis de mesa Eu vou mostrar algumas coisas que você que não pratica o tênis de mesa precisa entender sobre os saques Nesse vídeo aqui eu não vou pegar todos os detalhes do saque, a regra 100% Porque senão o vídeo vai ficar muito complexo E pra quem não pratica, pra você que joga pingue-pongue, por exemplo E tá querendo aprender um pouco mais sobre saque de tênis de mesa Vai ficar um vídeo muito difícil de fazer Porque no saque é muito detalhe e se você errar alguma coisa você já tá fora do padrão de competição oficial Então a minha intenção aqui é ajudar você a entender como funciona o saque e começar a executar Se preocupar primeiro com aquelas coisas que são mais importantes pra que o seu saque saia dentro da regra O que eu vou me focar nesse vídeo é, por exemplo, você deixar a mão aberta, a palma da mão aberta A altura com que você joga a bola, você não esconder a bola Então vai ser bem simples esse vídeo aqui Tá? Vai ser mais pra você entender como funciona E qualquer pessoa já vai ter uma noção pra começar a entrar no tênis de mesa e entender mais sobre o saque E se você gostar deixa o seu like e aproveita e se inscreve aqui no canal Porque eu vou estar postando mais conteúdo como esse E eu tô gostando muito de receber os comentários de vocês Eu fico muito feliz de saber que eu tô ajudando aí um pouquinho vocês a aprender mais sobre o tênis de mesa Então continua comentando, pode colocar todas as suas dúvidas aí, não tem problema nenhum Sempre que eu ver lá o seu comentário eu vou responder, tá bom? Então eu agradeço e confere o vídeo Bom, nesse momento eu tô dizendo que eu vou falar um pouco sobre o saque do tênis de mesa E a primeira coisa que você precisa entender quando você vai fazer o saque É você colocar a bola no centro da sua mão, da palma da sua mão Você não pode fazer o seu saque colocando a bola lá na ponta do seu dedo Ou nem atrás da sua mão, você precisa deixar sempre no centro da sua mão Você precisa deixar a sua mão em cima da última linha da mesa aí Você não pode sacar dentro da mesa ou nem fora da mesa Você precisa sempre sacar ali naquela linha de trás da mesa, tá? Esse é o jeito certo de você fazer com a palma da mão aberta Pra que a outra pessoa possa ver o seu saque, possa ver a bola, né? Outra coisa importante é você lançar a bola pro alto E você precisa sempre jogar a bola pro alto Quando você não sabe jogar o tênis de mesa É difícil você jogar a bola pra cima porque você não tá acostumado Então é bom você sempre treinar Só ficar jogando a bola pro alto, tá vendo? Não precisa rebater a bola Só treina esse lançamento da bola com a sua palma da mão aberta E aí depois você começa a fazer o movimento pra bola bater na raquete, né? Você vai lançar a bola bem alto E quando você lançar a bola bem alto Quando ela chegar na altura dos seus olhos É a altura ideal É mais do que necessário, na verdade Pra que o saque já seja considerado oficial, né? Então com a palma da mão aberta você vai jogar pro alto E aí você vai bater na bola Tá vendo? Joga pro alto Bate na bola pra fazer os saques Existem dois tipos de saque O que a gente começa a aprender assim Logo que começa a jogar o tênis de mesa São os saques mais simples O saque no qual você joga a bola pra cima E bate liso na bola Sem dar efeito nenhum Você tenta só mandar ela pro outro lado da mesa Outro tipo de saque É o saque com efeito pra baixo Onde você bate embaixo da bola Com a sua raquete, né? Você bate bem embaixo nela pra dar efeito E ela rodar com efeito pra baixo Uma coisa importante também, pessoal É você não pode dar efeito na bola com a sua mão Você não pode jogar a bola pro alto E rodar ela com a mão Porque tem muita gente que quando joga Algumas partidas No levantar da mão A pessoa coloca efeito na bola E isso não pode acontecer Isso é irregular Você tem que sempre jogar a bola Em linha reta pro ar E o mais parado possível Pro seu saque não ser irregular Então você jogou A bola não roda, tá vendo? Ela sobe em linha reta E não roda Ela sobe e cai Ela nunca pode rodar, tá bom? Saque no tênis de mesa Quando a gente tá falando de partida individual O saque pode ser dado em qualquer lugar da mesa Você não precisa ficar cruzando a bola Da direita pra direita Ou da esquerda pra esquerda Você pode sacar em qualquer lugar da mesa Você pode utilizar também qualquer tipo de efeito E qualquer tipo de saque também Você pode sacar de direita E também você pode sacar de esquerda Não tem problema nenhum Tá? Sempre jogando a bola pra cima Em linha reta, ó Sempre jogando a bola pra cima E deixando ela cair em linha reta, tá bom? Então pra você que tá começando a jogar agora Essas são as principais dicas Que eu tenho pra você poder fazer o saque Deixar a palma da mão aberta Jogar a bola sempre numa altura Que você consiga mostrar pro seu adversário O efeito que você vai colocar na bola Você nunca utilizar a sua mão pra dar efeito na bola Isso não pode acontecer E essas são as principais dicas que eu tenho pra você Que tá querendo começar a jogar tênis de mesa Ou só brincar de pingue-pongue Você sempre se atentar a isso Mais pra frente aqui no canal Eu vou gravar um vídeo Mostrando cada detalhe do saque Sempre vem tudo da regra A altura exata que você tem que sacar O que exatamente você tem que fazer Pra que o seu saque não fique irregular Mas isso vai ficar mais pra frente Por enquanto É só as principais coisas que você precisa prestar atenção Pra já começar a ter um saque bom Então o saque é um saque legal Pra que você consiga jogar um tênis de mesa Eu vou gravar um tênis de mesa Eu vou gravar um tênis de mesa Eu vou gravar um tênis de mesa